Se prepare, esses são os últimos episódios de Minecraft. Toda a casa foi destruída, eu não acredito nisso. E o final vai ser épico. Bondade? Não perca, Season Finale de Minecraft. Começa agora. Ok, Bondade, eu tô pronto. Me ensina. Me ensina a voltar com a minha paixão de Minecraft. Quê? Como assim socar árvores? Assim, Bondade? Socar árvores? Mas eu não me lembro. Eu não me lembro de nunca ter feito isso. Quê? Eu tenho que lembrar como eu comecei a jogar Minecraft? A gente socava árvore no início? Não pode ser, eu nunca joguei assim. Caraca! Eu tô lembrando. É assim que a gente começa mesmo. Socando árvore. Legal, legal. Soca árvore. Soca árvore. Quebra ela na porrada. Dá soco mesmo. É isso que você merece, árvore. Ha! Eu quebro outra também. Oh! Oh, oh, oh! Oh! É isso. Olha só. Quebrei todas as árvores. Vamos embora. Ha! Olha aí, Bondade. Já quebrei todas as árvores. O que me diz, hein? Será que o meu amor por Minecraft já voltou? Quê? Craftar itens. Caraca, é verdade. No Minecraft a gente craftava itens. A gente criava itens com recursos que a gente tirava. Caraca, como é que eu acabei esquecendo disso? É, se eu não me engano, se eu fizesse transformar o Oak Lock em Oak Planks. Caraca, é isso? Meu Deus! Minecraft é isso! Não é aquele monte de coisa que eu tava fazendo. Minecraft é isso. Ok, Bondade. Eu já transformei os troncos em madeiras refinadas. E agora? Eu preciso lembrar dos bons tempos de Minecraft. Hum... Eu consigo lembrar. Crafting Table. É isso? Caraca! Eu craftava um monte! Eu lembro! Eu fazia um monte de coisa antes. Eu craftava e eu colocava isso. Stick! Eu pegava um monte de stick. É isso, é isso. E agora colocando os stick aqui, eu podia fazer... um machado! Mano, faz muito tempo que eu não faço isso. Um machado agora, eu corto leia mais rápido. Minecraft é isso! Esses são os bons tempos de Minecraft. Quando a gente recém começa a jogar. E a gente tá descobrindo tudo. Bondade, acho que eu tô entendendo onde você quer chegar. Lembrar dos bons tempos de Minecraft é resgatar aquela inocência pelo jogo. Aquela vontade de explorar. Aquela vontade de descobrir. Aquela vontade de craftar um item novo. Aquela vontade de minerar. Minerar, faz tempo que eu não minero. Claro! Vou fazer aqui. Primeiramente uma pá. Ou várias pás, né? Acabei de cometer um erro. Várias picaretas também. Agora o que eu faço é cavar aqui. E começar a minerar. Caraca, Minecraft é isso! É minerar e craftar item. Como é que eu tinha esquecido disso? Essa é a alma do Minecraft. Esses são os bons tempos do Minecraft. Vamos começar a minerar. Ai meu Deus, que saudade que eu tinha disso. Caraca, a gente vai descobrir um monte de coisa. Vamos explorar minas subterrâneas. Meu Deus, Minecraft é demais. É como se eu estivesse reaprendendo a jogar. É como se eu estivesse resgatando as coisas boas da Minecraft. Olha, eu já peguei bastante pedra. E com a pedra, eu posso fazer uma picareta um pouco melhor. Que vai me ajudar a minerar mais rápido. É isso. Olha, eu tô até ganhando achievement. Meu Deus, quanto tempo eu não fazia isso. Uau, Minecraft é muito legal mesmo. Oh, eu esqueci. No Minecraft anoitece também. E veio um monte de monstro. E eu preciso de tocha. Na verdade, eu preciso de carvão. Carvão eu construo tocha e eu posso minerar por mais tempo. Não tem que enxergar mais nada, meu Deus. Onde é que tem carvão? Eu tive uma ideia. Eu vou procurar carvão. Bondade, bondade, eu preciso encontrar carvão. Daí eu consigo fazer tocha e eu consigo fazer um monte de coisa. Sim, eu concordo. Eu tô me apaixonando de novo por Minecraft. Ah, aqui. Olha, meu Deus. Aqui, isso aqui, isso aqui. É, 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 é ferro. Eu quero ferro. Ferro dá pra fazer ferramenta ainda melhor. Nossa, como é bom estar jogando Minecraft de novo. Da maneira que sempre foi. Olha ali. E aquilo é, ali, ali tá carvão. Meu Deus, carvão, eu preciso de carvão. Aqui, carvão, carvãozinho. Tem mais carvão? Da hora. Era exatamente isso que eu precisava. Ah, tem muito carvão. Que bom. Que bom, que bom, que bom, que bom. Todos carvão. Isso. Muita calma. Muito bom. Tá, acabou o carvão, mas eu já consigo fazer a minha picareta de ferro. Adivinha só, encontrei mais carvão aqui nessa caverna. Eu não consigo enxergar nada, mas eu sei que eu tô minerando carvão. Ah, eu não consigo enxergar nada. Sim, no Minecraft realmente, às vezes, não dá pra enxergar nada. Ok, já minerei bastante carvão. A caverna só tem uma área aqui. Ai, meu Deus do céu. Ah, tem mais iron. Da hora, tem muito ferro aqui. Eu tenho muito ferro. É melhor eu construir uma crafting table aqui e agora construir uma furnassa, pessoal. Isso. Porque a furnassa, a gente sabe, que vai derreter o ferro e construir ferramentas novas. Agora é só esperar. Ok? Já tenho cinco de ferro e agora eu posso uma picareta de ferro. É tudo o que eu queria. Que da hora. Que da hora. Que da hora. Que da hora. E eu ainda posso construir outra picareta de ferro. Eu tô ficando muito rico. Agora eu posso explorar essa caverna. Olha, tem mais minérios. Ai, que coisa boa. Que da hora, que da hora. Muito ferro, muito ferro, muito ferro. Nossa, pessoal, tem um minério que a gente tá sempre buscando no Minecraft. Você sabe do que eu tô falando. É diamante. Eu acho que se eu conseguir um diamante, eu vou de fato resgatar o meu amor por Minecraft. É isso que o bondade quer. Ele quer que eu consiga um diamante porque essa é a primeira missão que a gente tem nas nossas vidas no Minecraft. Caraca, é isso mesmo. Só assim eu vou conseguir derrotar o maldade, pessoal. Resgatando o amor que eu tenho por esse jogo. Tá, mas pra encontrar diamante a gente tem que ir lá pra baixo. Porque a gente só encontra diamante quando é muito, muito fundo, perto da lava. É lá que eu vou. Eu vou encontrar diamante. Eu prometo. Esse método de cavar é um dos melhores que eu já descobri. porque aí a gente faz um buraco fundo e a gente consegue voltar tranquilo também pra superfície. Nossa, eu ainda lembro eu fazer tanta estratégia nesse jogo. Que da hora. Opa, encontrei algo. Encontrei algo. Encontrei algo. Ferro, pra começar. Aqui parece ter coisas, hein? Aqui parece ter coisa. Ó. Ó. Redstone. Caraca. Eu lembro de Redstone. Dá pra fazer vários circuitos, várias coisas legais. Inclusive dá pra fazer máquinas automáticas e... Eu tenho que parar de pensar nessas coisas. Vamos manter a simplicidade, a bondade. Os tempos bons do ma... lava! Uau. Bora procurar mais a série agora. Eu vou cavar pra uma direção. Porque a gente já tá no nível onde tem diamantes. Então bora minerar aqui. Descobrir algum lugar novo. Ai meu Deus, eu acho que eu não vou chegar em nenhum lugar aqui. Tô com medo. Tô com medo que não tenha nada. Mas eu tenho que ter fé. Pelos bons tempos. Pelos bons tempos do mine. Ai! Lava! Não! Caraca, caraca, caraca. Não! Não! Eu coloquei errado. Esse é o bloco errado. Ele vai queimar. Aí! Agora não queima mais. Bom, vou dar a volta. Mas quando tem lava, quer dizer que tem um caminho perto. Isso é bom, isso é bom. Eu acho que eu tenho que seguir essa lava, hein? Não posso quebrar nenhum bloco errado. Aqui vai ter uma cascata de lava! Não! Conalda, não, não! Não é pra cá, não é pra cá. Ok! Tem uma câmera aqui! Tem uma câmera! Uma câmera secreta! É pra cá, é pra cá, é pra cá, é pra cá! Nossa, legal! É isso que eu queria! Vamos ver... Vamos... Aqui... Isso... Olha, encontrei! Encontrei, encontrei, encontrei! Caraca, era isso que eu queria! Eu preciso de diamante. Eu preciso resgatar. Não! É aquilo! Eu não acredito! É diamante! Mano! Encontrei! Uau! Tem mais! Muito diamante! Lá tem diamante! Aqui tem diamante! É, eu vou cavar, eu vou cavar! Eu preciso de diamante! Eu quero diamante! Diamante, diamante, diamante! Da hora! Tem muito diamante! Eu vou ter muito diamante! Eu vou fazer picareta de diamante! Eu vou fazer tudo de diamante! Agora eu vou pegar aqueles lá! Da hora! Eu só não quero que os diamantes quebrem! Então eu vou ficar bem pertinho aqui! Ah, não! Fritou o diamante! Droga! Mas isso faz parte! Faz parte do Minecraft! Essa frustração é legal! Não! Espera aí, isso não vai fritar! Peguei! Boa! Isso não frita, não frita, não frita! Não! Aê, peguei! Boa! Não frita, não frita! Não, mas fritou também! Não frita, não frita, não frita! Aê, não fritou! Peguei 13 diamantes! Muito diamante! Estou muito feliz! Tem mais! Cara, eu não acredito! Está tudo aqui perto! Nunca vi tanto diamante na minha vida tão perto! Dei sorte! Dei muita sorte! Eu estou muito feliz! Eu não posso ir de verdade! Eu vou voltar para a bondade! Agora a gente volta lá! Exatamente onde eu estava! A gente faz os equipamentos novos! E voltamos para a bondade! Porque ele está me ensinando como amar de novo esse jogo! Ó! Agora o que eu faço é... Pegar um stick! Vou fazer aqui... Picareta de diamante! Boa! Uma... Espada de diamante! Boa! Um machado de diamante! Boa! Umas botinhas de diamante! Da hora! Um capacete de diamante! E se eu pegar mais diamante... Eu consigo fazer uma armadura também! Boa! Bota e capacete! Ah! Eu estou bonito! Bondade! Bondade! Meu! Eu sei! Eu já sei! O meu amor pelo Minecraft voltou! A gente começa quebrando madeira no soco! Daí a gente começa a fazer ferramentas! Daí a gente começa a entender mais o jogo! E começa a sobreviver! E começa a criar novos equipamentos! E começa a minerar! E começa a buscar diamante! E começa a se defender das coisas perigosas! Isso é o Minecraft! Eu redescobri os bons momentos do Minecraft! Eu redescobri... O meu amor pro Minecraft! Você acha? Eu realmente consegui, né? Eu passei no teste! Mas falta só uma coisinha! Para derrotar a maldade! Eu preciso da espada da bondade!